Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, deixa eu falar abaixo, porque o vídeo de hoje vai ser uma trollagem. O Hélio, tá preparado? Bora lá, ué. Galera, hoje a gente veio trazer os caçadores de lenda elite pra conhecer uma lenda nova, uma lenda do barão que a gente apresentou pra eles. Um casarão bem sinistro. E o Boto pegou e surpreendeu a gente, fez um churrasco pra gente de comemoração de um milhão de inscritos dele. Tava bom, né, o Hélio? Nossa, tava gostoso, hein? Só que é o seguinte, galera, o Boto e o Lombardi pegou e trollou nós pegando o cofre. E hoje a gente vai trollar eles. O que a gente vai fazer? A gente vai lá, vai pedir a chave do carro, falar que a gente vai pegar uma bolsa dentro do carro, Hélio. E... Ô, já vou! Olha lá, eles tão querendo ir embora. Pegar a chave do carro, falar que a gente vai tirar umas fotos, pegar a câmera. O melhor que eles estiverem indo, nós somem com o carro. O que você acha? Abandonar eles, roubar o carro e abandonar. É. O que você acha? Claro, eu vou ficar com a gente, hein? Só que o Gu vai se ferrar nessa também, tá com esse aí. Tá junto, né? Tá junto, vai se ferrar. Tá preparado? Bora lá, velho. Só que depois a gente vai ter que aguentar que os caras vão vir com força, hein? É, vai fazer o quê? Eles sem esclarecer, tem que fazer de novo. Demorou? Dá o troco. Galera, ó, já desce o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Bora trollar esses caras. Ô, galera, pensa a chave do carro aí pra mim pegar um negócio, tá? O que vai fazer lá? Vamos embora, Thiago. Nossa, eu vou pegar um bagulho lá. Vai parar de gravar ali, você não pode gravar. Não, filho. Só é rapidão. Vamos parar o resíduo. Parece que você tem que pegar um negócio. O que você vai fazer? Vou pegar um negócio da minha bolsa, filho. Tá com a regiola. Ô, apura o hélice. Leve. Não, não pode deixar não, é só pra gente tirar uma solta ali. Cadê? Demorou, filho. Vamos lá, velho. Não, não. Não, não. Tá com a regiola. 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 Mano, os caras passaram muito. Ai, Thiago, não acredito. Filho da puta, eles estão fodidos, mano. Eles passaram... Será que eles estão desconfiados de alguma coisa, Thiago? Nossa, eu sei, mano. Será que tem segredo o carro? Eles passaram alguma coisa aí na chave, Thiago? Estava com gordura, chaca de nariz, saco de graça. E isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos, seus trouxos. Vamos. Estou ouvindo, estou ouvindo. Vem, Thiago, vem, Thiago. A gente perguntou porque o carro está ligado. Deixa ele chegar bem pertinho. Tem que ter um pouco de paciência porque o bolo está meio devagar, né? É, o bolo está devagar. Falou seus trouxos. Tchauzinho! 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 Ô, não viajam, velho. Vamos embora. Olha, pra vocês aprenderem, não trolar eu mais. Agora vocês vão embora de a pé. Não viagem, não viagem. Ô, Tiago! Tiago, eles vão vir com a pistola, velho. Eles vão ficar loucos. Olha lá, estão lá. Ficaram lá pra trás. Olha lá, um faroletinho do... Do burro. Eles estão vindo? Ah, vindo? Que jeito que eles vão vir? Tiago, vamos esconder a caminhoneta e vamos ver se eles vão vir de a pé. Vamos lá. Vou tirar a chave, né? Porque senão eles... Tira, 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 tira. Mãe, eles vão ficar pra escola. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Deixa eu desligar a nossa pistola, eles vão vir a gente. Olha, eles estão lá em cima. Deixa eu ver se pega mais um. Caminha, filho. Não, isso aí é... Eu vou embora dos calceis aí, olha. Liga pro Renato vir para os calceis, alguém. Aproveita que agora ele tem um avião pra vir mais rápido. Falou pra vocês. Ô, esse farrasquinho estava da hora. Obrigado, hein. Tamo junto, hein. É nóis. O boto deve estar pistola mesmo. Ele deve estar bravo demais, mano. Mas ele não quis trollar a gente. Não, mas eu vou trollar ele ainda. Agora vai, eu troco. Eu vou trollar ele ainda. Fica... Se liga. O que você vai aprontar, Thiago? Eu vou falar, entra aí. Não é que eles vão entrar, eu vou sair. Vem cá. Tem um aqui, tem um aqui. Corre, 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 corre. Vai, Thiago, corre. Corre, acelera, acelera. Ele estava escondido, Thiago. Lazarito, velho. Ele pegou, velho. Ele veio escondido, a gente nem veio, cara. Que raiva, velho. O Gu, o Gu, peraí, Gu. Aqui, Gu, ó. O que eles vão fazer com nós? Deixar a pé. Não, eu estava... Não, eu estava... Não, eu estava... Não, eu estava... Não, era só uma brincadeira. Era brincadeira. Eu estou correndo de novo. Era brincadeira. Eu falei, Thiago, não corre, Thiago. Para, Thiago. Vai ficar os dois a pé. Vai ficar os dois a pé. Vai ficar os dois a pé. Vamos sair fora. Vacilação, Thiago. Eu falei para você que não ia dar certo. Eu falei para você não fazer isso, Thiago. Eu falei para você não fazer isso. Não, não vai entrar, não. Não vai, não. Já vou entrar aqui. Entra, Thiago. Entra aqui, já. Pessoal. Não, não. Não, Thiago. Thiago, Thiago. Thiago. Vem, o Ed. Vem, o Ed. Me ajuda. Vem, o Ed. Sobe na caçamba. Sobe na caçamba. Vai embora. Ele está em cima. O cara está lá atrás, mano. Não, vamos deixar ele entrar. Dessa vez. Dessa vez. Dessa vez. Dessa vez. Thiago. Passou a acessão, Thiago. Entra aqui, o cabeleireiro. Ele estava zoando vocês. Ele me viu, ele tentou correndo uns 5kg. Vem, o Ed. Não, mas vai o cara aqui. Vamos, seus merda. Ele está deixando a lenda. Vem, entra. Vem aqui. Thiago, a gente não pode ficar na lenda a noite, viado. Vamos embora, então. Mas espera, eu vou entrar. Vai ir agora. Não merecia ter ficado os dois aí, hein. Vai cheirando a minha sovaca aí agora. Aqui em Londrina, cheira no meu colete. Foi brincadeira aí, trolando. Se a brincadeira trolando, vai ter volta. Eu de barriga cheia e corri, desci esse morro correndo. Parece... Eu nem traguei ele ali, mano. É só ligeiro, Thiago. É só ligeiro. Nós vamos pra casa, olha como é que está. Olha só, olha só. Cadê a lenda? Já desconheceu. Se o Renato saber, vai dar ruim. Não marca o Renato. Oi? Não marca. Bota aí pra casa. A GoPro também está lá atrás. Bota aí, mano. Bota aí mensagem aí pra mim e que eu posso trollar o Thiago que vai me pagar. É só uma brincadeira. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, foi uma trollagem que fiz com eles aí, porque os cara mereceu, mano. Nós tinha que dar um troco. Tu traz os cara pra churrasco ainda, bota. Não, mano. Churrasco pros caras ainda, bota. Não, mano. Ô, louco, filho. Porra. Vocês trolou eu também. Vocês estão ligados. Não é burro. Eu não trolei nada. Eu fiz alguma coisa? Alguma. Ah, como é? Você estava junto, né? Você estava junto? Junto como? Não, mas nem você está junto com eles. Relaxa que você vai ver. Ah, vai. Você está mexendo. Você mexeu no Ninguarapuá. Está entrando, irmão. Vê esse cheiro. E quase estão se lascando. Quase que nós se lascamos. Galera, vou encerrar por aqui. Tamo junto. É nóis. Fui.